Porra, essa é uma ré de flag, né, não, hein, galera? Assim, não estaria eu aqui, Arena, batendo o martelo com relação ao que o DiCaprio fez ou deixou de fazer com o Didi. Mas, assim, ele nem pestanejou, meu parceiro. A gente tá falando aqui de parceiro. Ah, Jota, tá acusando o Leonardo DiCaprio? Irmão, ainda não pensou, caralho, mano. Mas tem uma galera, né, que às vezes cola comigo no Discord. Tem uma galera que às vezes... Porra, meu time do ProClub? Será que? Eu não sei se é... Não! Ele falou assim rápido, tá ligado? Leonardo DiCaprio. The vítima amiguinho do Didi. Exposed de namoro e mais. Então, galera do Twitter sabe, por lá sempre rolava muita thread do DiCaprio e a sua estranha obsessão por mulheres sub-25, que provavelmente elas vão comentar nesse vídeo. Vamos ver a que ponto se conecta a história dele com o Didi e se elas vão explicar que porra é essa que o DiCaprio fez todo esse tempo aí com essas mulheres sub-25. Eu achei bem esquisito, eu sou disso recente. Mas vamos ver a que pé anda essa história. Nat Isa. Ai, meu pai, eu sou a Nat Isa, meu pai. Vamos embora. Eu tenho certeza que isso provavelmente não é uma informação pública, mas quem é a pessoa que é a número um na lista de invitação? Número um. Leonardo DiCaprio. E agora algumas fotos de essas partidas foram resfazadas. Atenção especial para o DiCaprio favorito de Didi. Leonardo DiCaprio. Novinho, ele novinho. Agora, rumores estão circulando que o Leo fez algumas coisas que foram desfazadas com esses freq-offs. E então, algumas outras fontes estão dizendo que isso está se tornando em outra situação de Usher. O que é 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 Fala com a gente, Caio, eu sou a Nat. Fala lá. O que é que é que a gente vai fazer aqui hoje? O que é que vocês vieram fazer aqui hoje? Vamos falar sobre o suposto envolvimento do Leonardo DiCaprio no caso de... Sup... Supôs. A gente gostaria de acreditar que nós temos uma mãozinha em contribuir com isso que a gente tinha coberto esse caso o ano inteiro. E vocês descobriram a nossa playlist Trindade do Mal. Descobri. Há muito tempo, hein, Nat. Se encantar com o meu pai. Ai, meu pai, eu sou a Nat Isa, meu pai. E vocês chegam no canal, a gente vai ter um 400k ontem. Muito obrigada, vocês são tudo pra nós e mais. Um avizinho também. Amanhã estaremos no Pó de Pá, tá? Às 7 horas da noite. Assistirei. Parece um sonho, gente. Não nos acordes, brisca a gente não. Porque, olha, sinceramente... Eu estou vivendo um sonho que a gente continue vivendo. Por favor, não quero acordar. Mas agora, tipo assim, toda essa leveza à parte, vamos falar um pouco sobre o menino Leo DiCaprio. Leo DiCaprio. Um dos meus acorres incontestavelmente na história de Hollywood. Meu favorito, né? É um dos meus também. Ele é maravilhoso, assim. Conhecer o Leonardo DiCaprio e se apaixonar pelo corpo de trabalho dele, ele é muito foda. Ele é um ator muito hábil. E ele é um cara que, apesar de tudo, também tem umas militâncias legais. Ele é um cara que cuida do meio ambiente e tudo mais. Mas ele tem uns... Leonardo DiCaprio, você não vai roubar Amazonas, hein? Brincadeira. Vocês lembram dessa porra, cara? Quando o Bolsonaro falou que o Leonardo DiCaprio queria roubar Amazonas? Já teve essa porra ainda, entendeu? Já teve essa porra aí, eu não tô maluco. Teve essa porra ainda, eu tô falando sério, cara. Cara, esse crossover é simplesmente surreal. Esse crossover é simplesmente... Tô falando sério, cara. Simplesmente inacreditável. Não tem como. Histórico, problemático, referente principalmente à afetividade, sexualidade e coisas, né? Da vida amorosa e pessoal dele. Porque ele é um cara que serve constantemente de piada pra homens de 50 anos que só se relacionam com mulheres abaixo de 25. Ele é o Red Pio original. É. Ele não é um cara que chega, né? Nas suas plataformas falando abertamente sobre isso. Mas ele é um cara que constantemente, desde que ele se tornou famoso, aos 20 anos, vive ao pé da letra aquela música da Taylor Swift. Tipo assim, eu envelheço e as suas amantes continuam sempre com a mesma idade. Então, assim, ele é um cara que tem quase 50 anos e só namora uma mulher que tá 25 anos. Vamos entender por quê. Qual que é o envolvimento dele no caso de Jeffrey Epstein? Qual que é o histórico, problemático com o Leonardo DiCaprio tem que muitos não lembramos porque faz muito tempo. Será que ele foi abusado e isso acabou trazendo pra ele aquela mesma coisa do Usher, que foi uma das vítimas e hoje se tornou alguém que também não é interessante ter se tornado uma pessoa que não é boa? A gente vai analisar tudo isso, lembrando que nesse vídeo vai ter muita especulação, vai ter muita coisa não confirmada e vale a gente lembrar de separar as duas coisas. Eu e a Isadora vamos sentar aqui pra lembrar que hora que é fato, que hora que não é ainda, porque fake news, gente. Ô, meu pai, eu sou nativa, meu pai. Esse canal é fake news. Isadora, o que é fake news? Fake news é quando você dá uma notícia que é falsa como se fosse verdadeira. E essa notícia já foi comprovadamente falsa. Quando a gente fala que é uma teoria, que é uma especulação, que a galera conspira sobre isso, não é fake news. Por que não foi comprovado nada sobre essa teoria? A gente tá pensando claro que são pessoas que são pessoas que não sabem o que é. Isso é fato, entendeu? Seria fake news se a gente falasse uma coisa que já foi provada assim, como se fosse verdade. Entenderam? Entenderam? É muito importante falar disso. Porque na internet a gente sempre tem que lembrar, enfim, ensinamos aos amiguinhos que também o termo fake news está sendo jogado de forma, sem pra simônia, né? Bota o João Jesus! Calma, vamos ser racionais. Vamos ser racionais. Então é isso, escreve o canal, dá like nesse vídeo, vai seguir a gente nas redes sociais por tudo certo. Bom, como a Nath já disse, gente, o Leonardo DiCaprio é um dos maiores atores da nossa geração. Ele tem filmes que são enormes, gigantescos, principalmente em bilheteria como Titanic, A Origem, Diamante de Sangue, o filme... Ah, puta, você falou a trindade, a trindade enorme, puta que... Caralho, Diamante de Sangue é o maior filmaço do caralho. A Origem, meu top 3, All Time. Ilha do Medo eu nunca vi, tem que ver, nunca vi. Esse On The Pony Time também, pô, era uma vez em Hollywood, surreal de bom. Ele não se destaca tanto, até porque eu acho que o que se destaca é o filme no geral, mas porra, o Lobo de Wall Street, rapaziada. Tipo assim, ele ter perdido o Oscar naquele ano, a gente até entende, né? Que foi pra aquele maluco lá que fez o... Não foi pra ele? Bolso mandou 5 reais, no fundo eu tô ligando. Esse vagabundo aí é Amazonas, canalha. Ele é da Turminha do Amor, canalha. Cara, que sensibilidade nessa mensagem, mano. Sério mesmo, mano. Tem um filme dele muito pica, que ele... Quebrou demais. É, A Praia. Filmaço do Caralho, A Praia. Prenda-me se for capaz, é muito pica também. O Regresso aos Caralhos de Ásia. Mas assim, eu não achei... Bom, a gente tava aqui repassando os bons filmes do Leonardo DiCaprio. Vamos lá. O filme que ele ganhou o Oscar também, O Regresso. Então assim, ele é um cara que é muito conhecido. Eu não acho que... Muito amado pelo seu trabalho. O Regresso foi bom. Começou nos anos 90, sendo ali o garotinho adolescente mais amado de Hollywood. Gente, eu acho que eu perdi as coisas. Quem é milenial pode estar aí comigo, me validando ou não. Diário de um adolescente... Nossa, filmaço. Quantas vezes você já viu esse filme na escola? Principalmente na aula de Educação Sexual e Filosofia. Porque eu acho que eu tenho esse filme só de brincadeira umas 5, 6 vezes. Gen Z, velho, também pode me sentar. Que a gente viu esse filme pra caramba na escola. Gente, é o nome do professor Rubens. Meu professor, eu acho que ele fez a gente ver esse filme na sexta série, na sétima e na oitada. Eu vi pelo menos umas duas vezes. Pelo menos, sem ser brincadeira. Sem brincadeira. Gente, ele era realmente... Leo era the polter boy of the 90s, entendeu? O Regresso é bom, mas, cara, no Ojo de Austin ele tava a mágica. Começou bem criança, mas foi quando ele fez What's Eating Gilbert Grape. Eu não sei o nome desse filme em português. Chama Aprendiz de Sonhador. E ele faz um menino especial no filme. Johnny Depp, Baby também. Foi incrível. Eu conheci o Leonardo DiCaprio, por incrível que pareça. Mas até mesmo antes de Titanic, esse filme já passava pra TV. E eu vi... Eu não lembro de ter visto esse filme inteiro quando eu era muito criança, né? Mas, assim, de ver, sabe? Tipo, de ver o Leonardo DiCaprio. Quando eu vi ele em Titanic de novo, eu... Oh, eu já vi esse menino. Olha, meu Deus. É porque o estouro dele, tipo assim, mundial veio muito com o Titanic. Mas ele já era conhecido desde que ele era criança e adolescente. É. Então, ele é um caso de child star, tá, gente? Ele começou muito jovem e foi crescendo no olhar público. E a gente sabe, a gente já falou algumas vezes aqui de um documentário com a Ironset. A gente já falou sobre algumas séries da Disney, sobre o Demi Lovato, por exemplo. Ela fez um documentário de child star. Ser uma estrela mirim em Hollywood é algo que deixa marcas nas pessoas, não é mesmo? E uma das coisas também que fez o Leonardo DiCaprio começar a ficar muito famoso foi se tornar regular de uma das séries mais famosas dos Estados Unidos de comédia, chamada Growing Pains, dos anos 80 e início dos anos 90. Uma das pessoas que trabalhava no set de Growing Pains é o Brian Peck. Se vocês acompanharam todo o caso, o Quair on 7, né? Os Terrores da TV Infantil, tá disponível no Max aqui no Brasil, que a gente cobriu. Tem uma playlist também de Quair on 7. Vai lá dar uma olhada, que a gente explodiu muito também esse ano por causa de cobrirmos esse caso, foi o início da nossa explosãozinha no pop. Isso eu não tô ligado. O Brian Peck é o mesmo abusador da maioria das crianças da Nickelodeon dos anos 90, inclusive do Drake Bell. Não estou conversando com ninguém nos shows ou algo, certo? Foi um actor de criança. Em um dos nossos shows? Sim. Se eu chegar no corte, foi a coisa mais incrível que eu já vi. E aí, meu irmão, meu irmão e meu irmão. E ele se tornou aí realmente a cara de Quair on 7 pra falar a sua história, porque ele era um dos astros mais populares da Nick. Também era um cara que trabalhava muito próximo com o Leonardo DiCaprio. E muitas pessoas especulam que o Brian Peck, que fez múltiplas vítimas ao redor dos anos 90, possa ter feito do Leonardo DiCaprio uma das suas vítimas também. Ele era um cara que trabalhava como, tipo, acting coach. Tipo, ele trabalhava como treinador das crianças, treinador dos talentos. Às vezes levava as crianças pra audições. Ele tava sempre ali no set. E tem um clipe extremamente perturbador do Brian com o Leonardo DiCaprio no set de Growing Pants. É um vídeo muito esquisito que a gente vê, tipo assim, eles tão ali mostrando uma intimidade um pouco maior do que se requer de um adulto ter com um adolescente, sabe? É completamente, é completamente inapropriado. Eu sei porque eu fui professora de inglês, comecei a dar aula de inglês com 17 anos. Eu fui professora de inglês 10 anos da minha vida. Eu tive muitas crianças que foram alunas minhas, babies e tal. E a gente abraça crianças, sim. Óbvio, não é sobre o carinho. Não é sobre o carinho, mas é inapropriado esse tipo de contato físico, sim. Eu sei porque, não, não é, não é. Não é, não é, não é, não é, não, não. Simplesmente não é a forma que um adulto deve tratar uma criança. Pô, mano, é óbvio que não é, tá ligado? Pode ser gastação ali, que eu já falei em outro vídeo, tá ligado? Do Justin Bieber, eu falei essa parada e vou falar de novo. Até porque, piadinhas nesse sentido no chat é banido, sem var, tá? Mas assim, o que eu ia falar é o seguinte. Quando acontece com homem, você tende a pensar, não, mas é gastação, não, mas o homem brinca com o homem. Não, mas o homem é isso aí. Não, mas, não, porque... Aí se fosse uma moça, né, ali no lugar daquele rapaz, não, mas por que que não aproveitou? Não, mas se fosse eu no seu lugar, se eu tivesse essa cabeça naquele tempo, tá ligado? Então, os idiotas tendem a pensar assim. Só que como a gente já viu, eu já falei, além de vários caminhos que isso pode ser perturbador e levar uma pessoa, pode estar criando um abusador impotencial. Não estamos falando que é o caso do Bernardo DiCaprio, tá ligado? Mas, porra, óbvio, cara. Então, assim, óbvio que isso é um problema. Eu fui professor também, você que não me conhece, tá vindo pela fofoca. Eu fui professor de adolescente também, tá ligado? Eu sei como é que deve se tratar um adolescente como você, porra. E isso é esquisito pra caralho. Óbvio que é esquisito, porra. Porra, essa intimidade não existe, porra. Você coloca na cabeça do adolescente que isso é normal. E ele pode replicar isso com outra pessoa, ele pode replicar isso com uma criança, ele pode ser um adulto, tá ligado? Problemático. Pode ter problemas na família, com a própria esposa, com os próprios filhos. Óbvio, porra. Ainda mais é quando a gente sabe do histórico do Brian Peck de abusar de várias crianças que já entraram em contato com ele ao longo da vida dele, da indústria. E o mais triste disso tudo é que mesmo quando a galera descobriu que o Brian Peck, nos anos 2000, era um predador sexual de criança, ou seja, um pedo, ele ainda foi contratado pela Disney pra estar no set de Zack Cold com outros child stars. Vocês amaram? Ele cumpriu, tipo assim, 16 meses de prisão apenas, é muito pouco tempo. É surreal. Depois ainda foi contratado pra estar perto de crianças. É completamente surreal. É background check-in dessas emissoras. Deixa eu voltar pra eu ter certeza que eu entendi o que eu entendi. Era um predador sexual de criança. Muitas crianças que já entraram em contato com ele ao longo da vida dele, da indústria. E o mais triste disso tudo é que mesmo quando a galera descobriu que o Brian Peck, nos anos 2000, era um predador sexual de criança, ou seja, um pedo, ele ainda foi contratado pela Disney pra estar no set de Zack Cold com outros child stars. Vocês amaram? Muitas crianças. Ele cumpriu, tipo assim, 16 meses de prisão apenas, é muito pouco tempo. Depois ainda foi contratado pra estar perto de crianças. É completamente surreal. É background check-in dessas emissoras, não tínhamos. Não tínhamos. Quando a gente olha esse histórico nos anos 90, com o Brian Peck e outras coisas, a gente já começa a olhar com um olhado, tipo assim, a gente começa a especular que coisas horríveis aconteceram com o Leonardo DiCaprio nessa época. Pode ter acontecido. E quando a gente fala do caso Diddy, gente, é uma coisa ainda mais complicada porque nessa mesma época, nos anos 90 até os anos 2000, o Diddy fazia as suas famosas white parties, né? A festa do branco. Onde ele chamava várias pessoas muito influentes na indústria. Todos tinham que usar branco. Era, tipo assim, a festa branca é pra todo mundo usar branco, tá? Eu acho que é interessante só a gente dar um adendo aqui rapidinho porque ficou tanto se falando de free golfs e festas do Diddy e tal. Gente, o Diddy é uma pessoa que era conhecida também pelos eventos que ele era host. Falamos isso aqui, Nath. Ele tem várias marcas. Ele trabalha com a Ciroc. Então, ir numa festa do Diddy também era sinal de status, tá, gente? Não é todas as festas que rolavam os free golfs. Todas as festas rolavam umas palhaçadas assim, de, tipo, a galera dançar pelado, a galera usar umas droguinhas, mas não eram todas que eram, tipo, rapazes de core e tal. Então, você ir numa das festas do Diddy, nada mais era do que você ir num evento em Hollywood. Você ir numa Vanity Fair Oscar Party, você ir numa festa do Diddy. O negócio é que, nessas festas, já aconteciam também de facilidades ocorrerem, pra acontecer, às vezes, até nas festas ou em outros momentos, de você fazer um networking pra aumentar as possibilidades de vítimas e também de fazer novos predadores, entendeu? E as white parties era, sei lá, o momento alto das festas do Diddy. Tinha vários temas. Ali no terceiro andar, né, Nath? A luz vermelha. Era como o negócio de Gossip Girl todo dia na terra do Diddy. Exatamente. Todo dia tinha uma festa nova. E a festa do branco era o ato. Vocês ter convidado para a festa do Branco. Caralho, que teve de festa Gossip Girl também é loucura, né? Exatamente. E agora, a gente tava explodindo, né, de teorias e várias coisas sobre o caso Diddy, várias fotos foram revividas dos anos 90 e início dos anos 2000 do Leonardo DiCaprio presente nessas festas do Branco. Tá soltinho, hein, tá? É, esses baldando perto do Diddy e coisas do tipo. E a galera já ficou com o pezinho atrás. Fiquei, o que o Leonardo DiCaprio tá fazendo nessas festas? E não tem muito tempo atrás, sabe esse programa de, tipo, perguntar 70 perguntas, 80 perguntas pra um famoso? Que o Diddy tava nesse programa aqui no YouTube e ele foi perguntado quem que é o convidado mais especial. Quando ele pensa numa festa que ele faz, qual que é o primeiro que vem na cabeça dele, tipo assim, daquele que mais curte, daquele que mais se esbalde, se mais se joga? Leonardo DiCaprio. Eu tenho certeza que isso não é uma informação pública, mas quem é a pessoa que é a número um na lista de convidados? Leonardo DiCaprio. Porra, essa é uma ré de flag, né, não, galera? Assim, não estaria eu aqui, Arena, batendo o martelo com relação ao que o DiCaprio fez ou deixou de fazer com o Diddy. Mas assim... Irmão, o maluco nem, ele nem pestanejou, meu parceiro. A gente tá falando aqui de parceiro. Ah, Jota, tá acusando o Leonardo DiCaprio? Irmão, ele não pensou, caralho, mano. Mas tem uma galera, né, que às vezes cola comigo no Discord. Tem uma galera que às vezes... Porra, o meu time do Pro Clubs? Será que... Eu não sei se é... Não! Ele falou assim rápido, tá ligado? Ele não teve um momento que ele pensou... Quem é a pessoa que é o número um na lista de invitações? Leonardo DiCaprio. Não teve corte, não, filho! Não teve corte, não, filho! Porque começaram a reviver essas fotos e a galera olha e fala, gente, o que será que aconteceu nessas festas? Não se sabe exatamente, a gente não tem certeza, nada disso foi confirmado. Se ele fez algo nessas festas ou se fizeram com ele. Porque ele era muito jovem. Porque ele era muito jovem na época. E aí fica o questionamento do que que acontecia com ele naquelas festas. Mas voltando um pouco pro Leonardo DiCaprio anos 90, anos 2000, outras polêmicas e teorias também o acompanham desde essa época. Exato. Tem um filme, gente, dos anos 90 que ele é conhecido como filme proibido do Leonardo DiCaprio. Porque ele já tem algumas polêmicas, gente, desde essa época, envolvendo mulheres e coisas esquisitas com os relacionamentos que ele escolhe se envolver. E a gente vai explicar pra vocês agora sobre isso. E esse filme chama Don's Plum. E ele é um filme do Leonardo DiCaprio. O Tobey Maguire também tá nesse filme. Que é o melhor amigo do Leonardo DiCaprio. Eles já fizeram outros filmes juntos. Tipo o Greg Gatsby. Eles são, tipo, BFFs. BFFs. E esse filme, gente, ele era um filme mais indie. Ele tem um baixo orçamento. Ele é todo filmado em preto e branco. E ele não tinha muito script, tá? Ele ilustrava o encontro de vários amigos em um restaurante. E eles tinham que lidar mais com a improvisação naquele momento. Só que o filme, gente, é lotado de falas misóginas. De coisas extremamente absurdas mesmo. Problemáticas. E depois que esse filme foi feito, o Tobey Maguire tava ali sendo cortado por Homem-Aranha. O Leonardo DiCaprio tava já feito Titanic. Então a galera ficou, tipo, assim, eu não quero que esse filme saia. Não, esse filme é isso. Vocês vão matar esse projeto. Vocês vão assassinar esse projeto do jeito que tiver que ser assassinado. Porque ele não vai ver a luz do dia. Exato. Só que muito tempo depois, o próprio cineasta do filme pra colocar ele no seu catálogo, liberou no YouTube pra todo mundo ver. E aí a gente conseguiu ver, entrar em contato com as cenas desse filme. E realmente são bem bizarras. Atô. Agora a gente consegue entender porque que o Leonardo DiCaprio e o Tobey Maguire não queriam que esse filme fosse liberado, porque realmente as falas são bem problemáticas e a gente vai avançando pros anos 2000, e a gente vai entrar num histórico que dura até hoje, e a maior piada né, the biggest running gag sabe, running gag é tipo uma expressão em inglês que eles usam muito pra essas piadas recorrentes que nunca morrem sabe tipo em Friends, a gente é muito fã tipo o que é um running gag, sei lá o Ross e a Mônica fazerem assim sabe, ou então falar, how you doing do Joey sabe, porque tem as piadas do episódio e tem aquelas running gag são aquelas piadas que estão sempre constantes aparecendo, que só quem vê a série de uma forma linear consegue rir sem achar que tá fora de contexto no episódio isso é uma running gag, a maior running gag em Hollywood eu acho que o Leonardo DiCaprio é a cara das duas é Leonardo DiCaprio nunca ganhou um Oscar, mas isso mudou o Leonardo DiCaprio só namora mulher até 25 anos, se você fez 26 ou mais você é too old for Leo você é muito velha pro Leo esse inclusive foi o tema do aniversário da Isadora esse ano too old for Leo entendeu, então assim, cheguei nesse lugar a gente acha engraçado porque realmente é uma piada cara, eu descobri esse bagulho da Leonardo DiCaprio pra esses dias o histórico de verdade gente, é muito problemático o Leonardo DiCaprio cada vez mais perto de 50 anos e só namorando uma menina com metade da idade dele tipo assim, acho que a última namorada que ele teve que teve idade parecida com ele ali tipo assim poderia ser que regulava com a idade da Gisele Bündchen era a Gisele Bündchen, então assim porque ele também tinha 20 e poucos anos, né? é aí depois disso, todas tiveram a mesma idade da Gisele Bündchen ficou obcecado pelo suco brasileiro e todas tem a idade da Gisele Bündchen só que em 2002 amaram todos tem a idade dela lá nos anos 2000 e ele vai envelhecendo, eu não sei se ele sabe disso entendeu, ele tá cada vez mais velho inclusive a gente, não sei se elas vão mostrar ali mas eu vou mostrar, né? curiosidade a gente viu esse gráfico aqui esse gráfico aqui é uma loucura a pessoa que fez olha a tabela pô, a pessoa que fez esse gráfico surreal é surreal, pô ainda botou a idadezinha dele subindo e a nota de corte, 25 é surreal, cara sério mesmo, mano o trader, Léo porra de calcão, sério mesmo esse gráfico é uma loucura esse gráfico tem que estar na capa tem que estar na thumb cara, o DiCaprio olha cada vez mais velho se você não morre, aí isso acontece e aí fica aí o questionamento, né gente? porque assim, a gente não pode dizer no on, obviamente, que ele é um pedo até porque eu acho que jogar essa palavra pra qualquer situação também eu acho pesado porque se todo mundo é, ninguém é exatamente a gente tem que saber quem que são as coisas que as palavras significam mas dizer que não é problemático um cara de quase 50 anos está se relacionando com meninas de 22, 23, 24 anos e no máximo 25 e toda vez que elas fazem 25 o pé na bunda é certo é certo, gente é quando o lóbulo frontal ficar ali pronto aí as gatas já começam a questionar demais talvez e ele fica ah não, sabe? é tão gostoso a nossa discussão hoje tá diferente é porque tipo assim uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oito coincidências, mano oito coincidências, mano tá ligado? e não pode porque pô, mano tipo assim não sei nem por onde começar tipo assim poder pode, né? mas quando você vê um padrão você entende que no mínimo você vai pensar pô, tem alguma coisa esquisita tá ligado? tem uma parada estranha nessa história tá ligado? tipo assim não existe nenhum crime mas assim tem parada errada se você falar que isso não te deixa desconfortável de alguma maneira de pensar talvez seja é que não sei se é planejado porque oito coincidências como eu falei é forda mas tá se a gente fosse pensar que tem algo errado o que seria de algo errado? que eu acho que é o que elas estão dando a entender aqui ele só se relaciona com mulheres tipo assim como é que eu vou botar isso tecnicamente? não desenvolvida é forte não é isso que eu quero dizer tipo assim não é que desenvolvida porque todas são muito adultas e sucedidas, né? bem sucedidas, né? então eu acho que ele não faz essa parada tipo assim de vai se amarrar a mim porque eu sou o pica acho que não é isso, né? que não é o caso, né? menos maduras, né? pra que ele possa manipular? talvez eu tô falando aqui é uma parada bem irresponsável mas tô levantando questionamentos né? eu acho que é meio que isso, né? que dá a entender essa história e eu não sei se ele faz isso de caso pensado mas oito são é coincidência demais é talvez não dá pra cravar também mas é foda sabe, eu acho que tá rolando uma polêmica gigantesca lembrando que eu não tô acusando ninguém com essa nova série que o Ryan Murphy produziu pra Netflix monstros e que falam que os dos irmãos acho que meninos a gente não viu mas é que tipo eles foram abusados pelo pai e os dois mataram os pais e aí eles foram presos e na época os Estados Unidos Estados Unidos desse médio, né? e a 30 anos elas ficaram com muito ódio dos caras sendo que hoje a gente já tem essa consciência de que eles eram as vítimas no caso e que prenderam as pessoas erradas e que deram o perpétuo pra pessoas que na verdade deveriam ter sido respaldadas pelo sistema entendeu? então a gente já tá num nível de discussão hoje que a gente apesar de ainda fazer piada tem sim que questionar porque que um homem de quase 50 anos se recusa a se relacionar com uma mulher de mais de 30 anos é porque a questão, gente é tipo assim ah, uma vez a gente não tá falando de uma coisa esporádica de um cara às vezes acontece uma colecção também uma pessoa mais madura com a idade exato e aí a pessoa fica com aquela pessoa pra sempre e a pessoa vai envelhecendo e eles ficam juntos continuam juntos depois de fases mais maduras o Michael Douglas com a Catherine S. Jones estão juntos aí há quase 30 anos eles têm uma diferença de acho que 27 ou 22 pelo menos 22 anos de diferença entre 20 e 30 exato e ele já teve os seus primeiros filhos com uma mulher que era da idade dele seu primeiro esposo seus primeiros esposos e aconteceu ele tem uma conexão com uma pessoa mais nova exato não é disso que a gente tá falando de acontecer de ter uma experiência uma conexão e vivência uma conexão e vivência não é disso a gente tá falando de uma pessoa que é esse é o modus operandi dele quando as namoradas dele fazem 25 ele chuta elas e aí entra toda essa teoria de que tipo talvez ele tenha esses problemas de afetividade ele tenha essa fixação no belo no jovem sabe na coisa que não envelhece porque roubaram isso dele ao ele ser tão abusado né não só sexualmente mas de várias formas nos seus anos formativos na indústria é então eu falei que pode transformar adultos muitas pessoas levantam também a teoria de que na verdade Leonardo DiCaprio seria um homem gay e por isso pra não limitar os seus papéis em Hollywood porque infelizmente existe galera vocês tão maluco cara galera a gente não tá falando de mulheres de 25 anos não a gente tá falando dele começar com as minas com 20 18 e terminar antes de fazer 25 assim falei já problemas com a lei não tem problemas com a lei mas tipo porra irmão tipo assim por mais que você cara não tem problema nenhum beleza mas mano é tá ligado esquisito é esquisito tá ligado por assim dizer já falei não tem nenhum crime mas já é esquisito e eu vou ser bem claro no que eu vou falar tá ligado porque eu sei que tem muita gente que já foi ou conhece alguém que já falou essa frase tem alguns caras mano eu não tô falando de menores de idade não tá porque aí eu estaria imputando um crime a alguém mas tem alguns caras que você já deve ter ouvido por aí falar que que gostam mesmo porque tipo assim é mais fácil pra desenrolar ou sei lá não tem problemas com a vida não tem filhos tá ligado é mais porra louca ou sei lá tipo você já tipo assim não vem aqui pra mim falar ah não tem problema nenhum não vem a me falar pode enganar o Franklin pode enganar o Dudu 09 o Edu Marques o Lucas 55 cuidado o Tiago Massena pode enganar o Fifas o John Kennedy da Fiel só não pode me enganar porque eu tenho a mente né eu tenho 32 anos rapaziada porra eu já ouvi muita merda muita merda falando pra vocês porra bagulho doido tá ligado e aí ao invés de eu ter que ser direto tem uns caras que ficam mas qual é o problema se faz de maluco se faz de maluco mas não tem problema nenhum porra meu paisão porra pelo amor de Deus cara peraí né vou botar as coisas claras aqui né isso quando um ator se assume homossexual ele acaba limitando os seus projetos muitos já falaram sobre isso que é uma coisa que a gente tem que mudar mas infelizmente ainda é assim hoje em dia e que por isso a equipe de RP do Leonardo tipo assim contrataria namoradas pra ele ficar aí com ele eu não faria isso eu não faria isso é e isso é uma coisa que já foi inclusive falada numa roda ali de atores inclusive o Neil Patrick Harris tava ali de atores LGBTs de atores LGBTs o Neil Patrick Harris conhece o Leonardo DiCaprio desde criança também exato então é uma teoria que tá aí na roda eu falei eu falei a companhia que queria produzir antes de KILLER uma companhia que queria produzir o filme e eles tinham um record label e a mulher que ran o record label sugere a minha manager Steve que está lá que e isso é e eu não falo eu não falo ninguém ou o que mas ela disse e você sabe se o Steven quiser nós podemos lhe dar uma mulher como eles fazem para o Leonardo DiCaprio e aí a gente vai olhar mais a frente as pessoas sempre criticaram os relacionamentos do Leonardo DiCaprio porque tem que ser criticado mesmo é uma coisa muito séria e a última namorada dele antes da namorada atual foi a Camila Mohoni ela é matriz e modelo ela é latina e na época que ela tava namorando com o Leonardo DiCaprio gente ela tinha ali 23, 24 anos e ela foi no seu Instagram pra poder rebater todo mundo tipo assim pare de falar mal do meu relacionamento que vocês não sabem vocês nem me conhecem pare de me enxergar nos comentários bom dia pessoal e feliz frio eu só li alguns dos comentários no meu Instagram e meu Deus as pessoas são tão malas e cheias de angústia com pessoas que não sabem não sabem nada sobre e eu acho que eu só espero que nesse frio que as pessoas aprendam de viver com um pouco menos de amores e colocar seu tempo e interesse em outro lugar porque viver sem amores parece muito bom e ela começou e ela começou a namorar com ele com 20 anos e eles namoraram muito tempo assim foram quase 5 anos de namoro terminou quando ela tinha 25 anos loucura no final ela brilhou com todo mundo oi gente pode me xingar nos comentários vocês demoram eu nem moro oi gente boa noite para de me xingar nos comentários que vocês não me conhecem vocês não sabem como eu sou quem eu sou vocês nem moram onde eu moro vai se fuder todo mundo tava lá e terminou realmente com 25 anos entendeu? a carreira foi a melhor coisa que aconteceu o cara que depois ela fez Daisy Jones and the Six explodiu e teve várias coisas boas acontecendo pra carreira dela e muito melhor do que ser só a namorada do Leonardo DiCaprio em defesa de todas essas piadas o Leonardo DiCaprio agora ter namorado uma menina que já tem 26 ela que fez 26 esse ano e aí não terminaram é uma modelo acho que italiana né? vitória acho que vão terminar só quando ela tiver 27 será que agora ele subiu um pouquinho? subiu um ano porque ele tem 50? será? agora ela tem 26 ele já tem 50 por de Deus mas meu ponto todo é que tipo assim é meio tenso sim exato e a gente falou muito isso sobre o Usher também porque esse vídeo a gente vai ser muito parecido com o vídeo do Usher onde a gente traz mesma linha editorial coisas questionáveis que já rondaram a vida dele ao longo dos anos e fato de que talvez ele tenha sido abusado quando ele era mais novo com teorias e algumas controvérsias que tem acontecido com a vida dele ao longo dos anos a gente especula que ele tenha se tornado abusador no futuro é o mesmo tipo de vídeo do Usher, tá? até porque a Jaguar White já falou que o Usher deveria ser preso só pelo que ele fez com o Justin Bieber Usher deveria ser preso e tentado com ele ou por que o Justin Bieber sejam só e depois a Jaguar White voltou a dizer que o Usher assim que ele foi no Howard Stern daquela matemática entrevista sobre o Flavor Camp do Didi falando você levaria seus filhos e ele não é uma pessoa tão boa assim o Usher e se o Nolan ficasse com o Red Flag não é uma pessoa tão boa assim o Usher a gente começa a pensar que talvez ele também não seja uma pessoa tão boa assim entendeu? é, salve as baleias não adianta nada ficar o meio ambiente mas ser como a galerinha do Didi exatamente e aí a galera pega pra analisar as relações do Leonardo DiCaprio porque assim tem pessoas que ao longo da indústria já foram expostas criminosas como por exemplo agora o Didi mas no passado na época do Me Too Movement a gente teve duas pessoas assim gigantescas na indústria que foram expostas como criminosos sexuais que foi o Harvey Weinstein e o Kevin Spacey um dos maiores produtores e um dos maiores atores de Hollywood que tinha muita influência na época e quando a gente vai analisar tipo se o Leonardo DiCaprio ele é dessa coisa do meio ambiente de causas sociais e coisas do tipo presa do Leonardo DiCaprio a companhia do Leonardo DiCaprio fazia vários leilões e duas coisas que eram leiloadas nesses leilões era um date com o Harvey Weinstein e com o Kevin Spacey que? e aí a galera depois não calma mas eu ia tô o que que acontecia nesses encontros? vocês estão entendendo que é muito esquisito é muito estranho eu abro uma companhia um date com o Hitler e com o João de Deus Nath e a gente também cobriu o caso Epstein no início do ano que também bombou muito aqui no canal nós falamos tantas teorias do negócio da Diana do Avic do caso Epstein quem estava na lista então vai lá conferir gente esse canal aqui não tem só a Trindade do Mal não tem Quirom 7 todas as grandes tretas que foram cobertas aí nesses últimos dois anos provavelmente tem vídeo aqui exatamente e um vídeo muito bom e bem pesquisado e no caso do Jeffrey Epstein foi revivido esse caso porque no início desse ano saiu gente uma lista de várias celebridades que estavam presentes nos autos dos processos que foram citadas nos autos do processo e o Leonardo DiCaprio estava citado lá mas vamos explicar pra vocês também o contexto disso tudo a vítima em questão que estava falando sobre o Leonardo DiCaprio foi num contexto de tipo assim a vítima afirmou nunca ter conhecido nunca ter visto o Leonardo DiCaprio e que um dia o Epstein estava falando com ele no telefone entendeu foi dessa forma e esse contexto que ele foi citado no processo você pode ser citado de qualquer forma exatamente a gente tem pessoas como o Stephen Hawking e pessoas como o Príncipe Andrew que foram citados realmente como perpetradores e tem pessoas que foram citadas só pra dar mais contexto da situação Stephen Hawking que isso cara a gente tem que lembrar que o Jeffrey Epstein ele era um cara muito bem relacionado na indústria ele tinha uma influência muito forte porque ele era um bilionário que estava ali ele cuidava das finanças de vários dos artistas inclusive ele foi procurado pela equipe do Michael quando ele estava passando por aquela crise financeira no final da vida pra ver se iam contratar ele pra cuidar das finanças acabou que no final não foi contratado não mas enfim até o Michael Jackson foi listado no alto dos processos por isso pela essa ligação que ele fez com o Jeffrey Epstein momentânea então qualquer sei lá uma vítima pode até falar gente esse caso está repercutindo no Brasil e eu até vi um vídeo do Nat Easy e a gente está citado no processo só pra vocês tentarem ilustrar que ser citado não necessariamente significa que você é um dos abusadores perpetradores mas só de vocês estão vendo ele tem ligação com o citante gente está justo todo mundo a Jennifer Lawrence que é uma das pessoas que eu mais adoro e adoro em Hollywood agradeceu o Harvey Weinstein quando ela ganhou o Oscar e foi a Harvey Weinstein Company que financiou o lado bom da vida que é o filme que deu Oscar a ela só pra vocês terem uma ideia então não quer dizer que todas as pessoas que se conectaram com o Jeffrey Epstein ou com o Harvey Weinstein e a fins durante sua caminhada em Hollywood são ruins é só pessoas porque eles eram influentes mas como o Leonardo DiCaprio tem ligação com o Kev Sp com o Harvey Weinstein com o Harvey Weinstein com o Jeffrey Epstein você está entendendo porque aí é o que a gente fala é uma multitude de coisas que quando a gente olha para a figura completa fica meio esquisito é igual gente burra que fica defendendo bilionário na internet o tempo todo desculpa eu não consigo e aí fica defendendo porque um bilionário é casado com uma pessoa que você é muito fã eu também sou muito fã da Beyoncé e nem por causa de isso eu vou ficar passando pano pro Jay-Z sabe porque ele está confirmando com a Tray-Z sendo que há 10 anos atrás estava a BeHive inteira contra o Jay-Z porque ele tinha traído a Beyoncé entendeu mas agora está todo mundo para não respingar porque fã é bobo entendeu mas o cara tem o melhor amigo dele já foi traído por ele ele está ligado em vários acontecimentos é que o Jay-Z ele bom tem vários vídeos no meu canal a gente já falou dele várias vezes é outra fita conhecimento dos macabros mas ele é um santo Nath assim a sua Beyoncé também assim longe de mim queria acusar alguém aqui mas assim já falei né ela pode ser a vítima silenciada todo esse tempo óbvio pode estar sendo ameaçada até não sabemos mas assim há de convir Nath Isa e chat e galera do Youtube que ela pode chinos velho e aí se ela chinos estamos falando né de alguém que foi conivente todo esse tempo e vou além tirou o proveito disso J essa é uma acusação séria é sério tipo todo esse assunto é sério nenhum momento eu fiz piada todo esse assunto é sério que eu já falei ela pode estar sendo coagida ela pode estar com medo de largar ele por um tempão pode estar com medo dos filhos pode estar com medo até de morrer pode estar com medo ou ela pode estar se aproveitando ou ela pode ter se aproveitado esse tempo de conhecer um cara influente como ele enfim se a gente está levantando a questão do Jay-Z meu parceiro ai meu pai eu sou Natiz a gente vai ter que levantar a questão da Beyoncé também tem jeito Nath eu sei que você não quer falar sobre isso mas se a gente está levantando a questão do Jay-Z ontem eu estava falando mal com a Gabriela de uma pessoa da internet eu estava achincalhando a pessoa quando você está num relacionamento como é que a pessoa que está com você ou no caso com ela não vai saber não vai conversar tá ligado? não vai saber de uma coisinha ou outra eu não estou falando que porra vou dar um exemplo aqui extremamente merda que o Jay-Z chegou e falou pô Beyoncé olha só vou passar fulano não é isso que eu estou falando mas assim se a gente está falando de algumas merdas uma ou outra que veio pô é gente Nath desculpa repito possível ela não saber aí a gente vai acreditar aqui no que foi conveniente dela está sendo mais uma vez estou passando um pano do caralho aqui dela está sendo ameaçada por ele a vida dela está ameaçada com os filhos ou que ela realmente gosta do cara e não queria largar ou ela tirou proveito para a carreira dela ou qualquer coisa porra aí você o que você quiser mas agora ela chinou ela chinou de alguma coisa ela chinou não tem como não chinou você acredita nisso não isso com certeza a pessoa é um santo entendeu parem de ficar defendendo bilionário famoso que o Deere um dia foi apenas punchline de filmes engraçados ah eu vou além já falei isso aqui eu ainda estou pela inocência dela e do Jay-Z embora a gente tenha visto todos esses assuntos aí e porra achei curioso achei caralho é esquisito pode ter de fato isso pode ter acontecido mas eu como fã assim como a Nath e Isa estão evitando pensar qualquer coisa da Beyoncé eu ainda evito pensar qualquer coisa do Jay-Z eu estou em negação mas até então também eu estou aqui para falar é esquisito mesmo tá ligado é pode de fato uma coisa ou outra pode ser verdade mesmo são esses personagens do Arkell e hoje ele é tipo o maior criminoso de Hollywood parem eu cresci cantando música do Arkell eu dei meu primeiro beijo ouvindo músicas do Arkell eu fiz uma série era uma festinha a gente tem que olhar essas coisas ser racional e olhar e falar cara isso aqui é esquisito isso é estranho e quando a gente fala do caso Deere especificamente gente a gente teve essas fotos dele a gente já teve outras fotos também do Leonardo DiCaprio em outros momentos e agora com toda essa situação que está acontecendo que está explodindo uma fonte próxima ao Leonardo DiCaprio um insider né um insider um representante oficial não é um representante oficial uma fonte que se diz próxima ao Leonardo DiCaprio veio dizer algumas coisas ele disse Leonardo DiCaprio não tem absolutamente nada a ver com isso ele participou de algumas festas no início dos anos 2000 mas literalmente todo mundo participou elas não eram festas secretas eram grandes festas em mansões Leo estava no início de sua carreira na época e já passou dessa fase de festas ele não tem nada a ver com esse mundo portanto para qualquer um presumir que ele será envolvido nisso com base em algumas fotos granuladas de mais de 20 anos atrás é ridículo Leo está focado em sua carreira e seu relacionamento e não está nem pensando no caso federal do Didi com o qual ele não tem nada a ver eu posso falar uma coisa rapidinho de PR que é interessante às vezes esses insiders é o próprio gerenciamento pessoal do Leo só que o legal é que quando a gente tem que dar um statement tipo assim realmente do time do Leonardo DiCaprio não pode falar é ridículo tem que ser uma coisa bem mais formal e tal e aí quando você dá um tip não sai de uma fonte próxima de si dá a possibilidade dele não colocarem o caso tão em evidência assim porque não veio de uma fonte oficial e poder rasgar o verbo com uma linguagem mais formal que fala mais as massas então é uma tática boa também só que a galera não está muito comprando o que essa fonte disse não porque em 2019 ele fez a festa de 50 anos dele e a grande verdade é que tipo assim de novo agora atualizações do caso Diri de novo a equipe do Diri legal tentou a fiança dele alegando que eles pagaram 50 milhões de dólares foi negado porque eles sabem que se o Diri sair pode de novo dissuadir as vítimas de virem pra frente pra contar suas histórias eles podem molhar a mão de pessoas certas achando de agir a outras e atrapalhar todo o caso e também a equipe do Diri falou que ele não vai fazer nenhum acordo de pleniência ou de pedir se declarar culpado pra diminuírem a pena e ele vai abalar ou seja essas coisas levam tempo demandam muito tempo pra serem realmente assim o pente fino ser bem feito nas investigações e eles prenderem ele com a sentença certa então eu acho que as cabeças vão rolar tá gente a gente tá olhando aí pra um futuro sombrio pra Hollywood eu tenho certeza vamos ver porque ele vai falar então ele vai cair atirando pelo visto então é isso gente se inscreve no canal dá like nesse vídeo o que vocês acham de tudo isso do Leonardo K vai ser que a gente acerta o sucesso tudo de sempre um beijo tchau tá aí cara é doideira né tchau 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 tchau